Do número total de alunos do período matutino, de certa escola, dois quintos têm aulas no primeiro andar. A terça parte, ou seja, um terço do restante, tem aulas no segundo andar. E os últimos cem alunos têm aulas no terceiro andar. O número total de alunos dessa escola que estudam no período matutino é... Então, vamos lá, pessoal. Fração. Qual é a jogada? É você entender sempre a ideia do que sobrou. É você ter essa concepção, a ideia do que sobrou. Vamos lá, colocar aqui no cantinho. Comi... vamos lá. Dois sétimos de uma pizza. Comi dois sétimos de uma pizza. Então, o que sobrou? Se eu comi dois sétimos, sobrou cinco sétimos. Ah, Marcão, não entendo isso, o que sobrou. É muito simples, é só você pegar o de baixo e diminuir do de cima. Sete menos dois, cinco. Então, sobrou cinco sétimos. Beleza? Então, para você saber o que sobrou, você vai pegar o de baixo e vai diminuir do de cima. Simples assim. Ficou claro? No final, pessoal, quando eu terminar essa live, quando eu terminar essa aula, perdão, eu vou colocar aqui algumas aulas para vocês sobre os assuntos exatamente que estamos abordando. Então, se você tem dificuldade com porcentagem, com fração, no final, eu vou deixar uma aulinha aqui, algumas aulinhas aqui para você assistir. Beleza? Então, não fique triste. Vamos lá. Pegamos a ideia do que sobrou. Agora, vamos lá. Isso aqui é para não ter gritaria. Beleza? É para não ter gritaria lá na frente. Então, vamos lá. Começando agora a questão. Olha aqui. Dois quintos tem aulas aonde, pessoal? No primeiro andar. Então, vou colocar aqui. Primeiro andar. Dois quintos. Se dois quintos tem aulas no primeiro andar, o que restou? O que restou para o segundo e terceiro andar? Coloca aí no bate-papo para mim. O que restou para o segundo e terceiro andar? O que sobrou em fração? Pô, Marcão, muito fácil. Se no primeiro andar tem dois quintos, o que sobrou para o segundo e para o terceiro? O que restou para o segundo e para o terceiro? É só o diminuir. Cinco menos dois vai dar três. Então, restou para os outros andares três quintos. Sim ou não? Zero, zero, trauma. Não é isso? Gotinhas do saber. Agora é que é a parada. Agora é que lágrimas vão rolar. Agora é que lágrimas vão rolar. Então, vem tranquilo para você entender. Porque é fácil. Só que você está tenso. E você está com aquele rebuscamento do passado. A tcheteeteca, os AX, os AY. Pelo amor de Deus. Esquece isso. Vem aqui. Acompanhe aqui o raciocínio. Vamos lá. Você não entende porque você fica preso a essas coisas do passado. A luz chegou. Aqui é para você arrebentar na prova. É para você gabaritar. Vamos lá. Restou três quintos. Não é isso? Para o segundo e terceiro andar. Sim ou não? Aí, o que ele fala? Presta atenção. A terça parte do restante... Esse do significa multiplicação. A terça parte do restante tem aulas no segundo andar. O que é a terça parte? Um terço. Um terço do... O do é multiplicação. Um terço do restante, ou seja, um terço de três quintos, não é isso? Tem aulas no segundo andar. Então, o que sobrou para o terceiro? Se um terço tem aulas no segundo andar, um terço dos restantes tem aulas no segundo andar, o que sobrou para o terceiro? Olha lá. Para saber o que sobrou, diminui, não é isso? Três menos um, dois. Então, sobrou dois terços do restante para o terceiro andar. Então, repetindo. Se um terço... Se um terço do restante ficou no segundo, o que sobrou para o terceiro? Dois terços do restante. Ou seja, dois terços de quanto? De três quintos. D da dor multiplicou. Agora ficou fácil, pessoal. Por quê? Vamos lá. Vamos efetuar esses cálculos. Já expliquei para você aqui passo a passo. Agora vamos efetuar esses cálculos. Segundo andar, um terço vezes três quintos. Vou passar o facão, né? Eu sei que você não gosta muito, mas eu vou passar o facão. Pou! Pou! Então, o que sobrou ali para o segundo andar? Um quinto. Então, para o segundo andar, ficou um quinto. Não é isso? Para o terceiro andar, ficou quanto? Infração. Vou passar o facão ali, né? Pou! Pou! Para o terceiro andar, sobrou... Dois quintos. Legal? Um quinto para o segundo. E dois quintos para o terceiro. Legal? Um quinto e dois quintos. Agora vamos lá. Repete aí na sua casa. Repete aí na sua casa. Apareceu o igual, encontra o total. Apareceu o igual, encontra o total. Por que eu estou falando isso? Ele falou que os últimos cem alunos ficaram no terceiro andar. Qual é a lógica disso? Que dois quintos equivale, é igual a quanto? A cem. Quando acontecer isso, da gente igualar uma fração a um valor numérico, você vai repetir exatamente isso que eu falei. Apareceu o igual, encontra o total. Então, apareceu o igual, vamos encontrar o quê? O total. Como é que a gente encontra o total, pessoal? A gente vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. E o resultado, a gente vai multiplicar pelo de baixo. Cara, acredita no que eu estou falando, que eu te coloco lá dentro. Prova é tempo. Se você não tiver técnicas, macetes, cara, você está eliminado. Tu não pode perder cinco, seis minutos para resolver uma questão. Aí tem um, ah, mas você levou não sei quanto. Claro, pô, eu estou te explicando. Se eu fosse resolver essa questão, para mim, eu ia levar aí menos de um minuto. Com certeza, com essa técnica, eu ia levar menos de um minuto. É aquilo que eu te falei. Com a prática, você começa a fazer as coisas de cabeça, mentalmente. Então, pessoal, aceita, por favor. Eu sei que você fica cheio de questionamento. Pô, será que isso serve? Pô, tio Lelê falou que não é bem assim. É os inimigos. É o concorrente falando. Pô, tio Lelê falou que não é assim. Que nem sempre vai ser. Cara, pode acreditar. Pode acreditar. Se você aplicar o método, você vai acertar. Qual é o método? Divide pelo de cima e o resultado multiplica pelo de baixo. Ó, 100 dividido por 2 vai dar quanto? 50. Esse não foi o resultado? O resultado eu multiplico pelo de baixo. 50 vezes 5 vai dar quanto? 250. Essa seria a nossa resposta. Então, olhando ali, qual é o gabarito? Letra C de casa. Beleza?